A par dos sistemas informáticos de um aeroporto internacional na Ucrânia e de vários meios de comunicação social russos, um ciberataque afetou cerca de 200 entidades. A confirmação foi feita esta quarta-feira por uma empresa russa de segurança informática. As vítimas encontram-se na Rússia e na Ucrânia em grande parte, mas também na Alemanha e Turquia. Nas últimas semanas temos assistido a várias ações com o intuito de descredibilizar o Fontanka, os jornalistas e a gestão. A par do Fontanka, principal página de informação de São Petersburgo, a agência de notícias Interfax também foi afetada pelo ataque do vírus Bad Rabbits, que começou na manhã de terça-feira. Na Ucrânia, já afetada por um ciberataque no fim de junho, o ministro da Infraestrutura apressou-se a apresentar culpados. Acredito que o ataque vem da Rússia. A ideia principal desses ataques, durante um dia X, foi fechar todos os sistemas digitais da Ucrânia. De acordo com a empresa russa de segurança informática, Kaspersky Lab, o vírus Bad Rabbits leva as vítimas a infectarem-se a elas mesmas manualmente. É apresentado como um programa para instalar o software Adobe Flash.